Nós temos orgulho de ter o aluno Samuel Dallastra aqui, que agora na última etapa, no último ano dele do ensino médio, após várias medalhas, ele foi para o Rio de Janeiro receber, enfim, a sua medalha de ouro, né? Inclusive representando não só aqui o Colégio do Cri Caxias de Saúde, mas toda a região. Isso que é importante, é a dedicação, né? Esse é o resultado. É um aluno que se esforçou e conseguiu chegar ao topo, né? Que conquistar uma medalha de ouro a nível nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática não é uma tarefa fácil, é uma grande conquista. O Samuel confirma, a trajetória não foi mesmo nada fácil. A primeira prova que eu fiz, na verdade, eu nem passei para a segunda fase, então ficou para o meu sétimo ano. E nesse sétimo ano eu me dediquei de verdade, estudei e nesse momento eu recebi minha primeira medalha, medalha de prata. E por ser a maior Olimpíada do mundo, você fica sempre com medo, às vezes, é muita gente competindo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Após esta medalha, intensificou os estudos, recebeu uma bolsa para um programa de iniciação científica disponibilizada pelo governo. Com isso, conseguiu aprimorar o conhecimento matemático. Foi assim até conquistar a medalha de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que aconteceu no Rio de Janeiro. A última medalha, na verdade, foi um momento assim que eu me senti bem fazendo a prova, consegui realizar todas as questões. E a ida para o Rio de Janeiro foi extremamente gratificante. Você estar lá, na companhia de outros medalhistas, na presença de figuras políticas importantes, é muito especial para mim. E com a conquista da medalha de ouro... Chama a atenção de universidades, inclusive da FGV. A proposta que eu recebi foi, se eu passar no vestibular deles, eu posso estudar lá de graça, ganhar moradia e também ganhar uma bolsa de estudos de aproximadamente um salário mínimo. E como é que está? Planejando fazer isso? Estou planejando fazer isso e espero muito poder passar. E o que tudo isso significa para você? A tua conquista, né, que é recompensador. Você estudou, vieram as medalhas, mas não para por aí. Pois é, é uma conquista muito importante para mim e ela representa não só o que eu lutei por elas, mas também o que meus pais lutaram por elas. Foram pessoas que sempre me incentivaram, me aponharam no caminho certo e também do colégio. O colégio é um lugar muito bom, sempre esteve ao meu lado para todos os desafios. O Samuel sempre estudou no Colégio Estadual Duque de Caxias de Saudade do Iguaçu. É o único aluno do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco a conquistar a medalha de ouro na OBMEP 2023. Para a família, é um orgulho. Estão muito felizes, né, muito orgulhosos, né, por essa conquista dele, né, uma conquista que foi de um empenho muito grande dele, né, ele conseguiu, né, tentou vários, vários anos até que conseguiu chegar nesse objetivo. E em casa sempre teve incentivo também. Com certeza, a gente sempre deu todo o apoio para ele, para ele estudar, para ele se dar bem, né, para ele conseguir os objetivos dele. Obrigado.